Vila Nova de Gaia foi selecionada como um dos quatro melhores municípios da área metropolitana do Porto para o Prémio Município do Ano Portugal 2015, atribuído pela Universidade do Minho um reconhecimento honroso num universo superior a 80 candidaturas do país. Temos de estar orgulhosos, não temos que ganhar sempre e penso que em 80 e tal candidaturas ser uma das quatro melhores da grande área metropolitana do Porto é muito bom e estamos muito orgulhosos disso. A candidatura de Vila Nova de Gaia incidiu no Gabinete de Orientação Económica e Social dinamizado pela Gaiurbe. Trata-se de um projeto social que visa apoiar e aconselhar os munícipes com dificuldades financeiras ou problemas de sobreendividamento. É um projeto que fundamentalmente tem uma palavra a dizer, procura dar dignidade às pessoas que perderam quase tudo e encontram uma porta onde podem realmente encontrar ao menos uma orientação social, económica e é sobretudo isso, é dignidade humana que está em causa e que se pode restituir. O Prémio Município de Ano Portugal 2015 foi atribuído ao Município de Vila do Bispo, no Algarve e foi entregue por Castro Almeida, Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional. A iniciativa teve por objetivo reconhecer e premiar as boas práticas em projetos implementados pelos municípios com impactos assinaláveis pelo território, economia e sociedade e promova o crescimento, inclusão e sustentabilidade.